O ministro da Saúde falou ontem que estão sendo analisadas as possibilidades de liberar o uso de máscara das pessoas que já estão imunizadas O ministro Marcelo Queiroga afirmou que um estudo científico está sendo desenvolvido para a elaboração de um parecer No entanto, reforçou que não há pressa para a liberação do uso de máscaras para quem já foi vacinado ou já teve covid Primeiro é necessário fazer um estudo científico Depois que vem o estudo, aí o parecer é emitido Não há pressa para se fazer isso Tem que ser feito com base na ciência, o que temos defendido de forma reiterada O Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Somos Estratégicos está trabalhando com essa solicitação que foi feita pelo presidente da República Há cerca de um mês, o presidente Jair Bolsonaro disse que o ministro iria emitir um documento para liberar o uso da proteção Bolsonaro disse entender que as pessoas vacinadas contra covid não transmitem a doença Mas a afirmação é contestada por especialistas